1, 2, 3, 4 Meu atlético, meu estandarte Modéstia, paz, tenha força quente de um dragão Meu atlético, tenha mania de dar alegria pro meu coração Meu rubro negro, eu chego e vejo Você cumprindo o meu desejo de vencer, vencer, vencer Dá gosto de ver, nosso esquadrão Rolando a bola pelo chão e dando um show É mais um gol! Salve o Vila Nova Sempre campeão Salve o Vila Nova Orgulho da nossa região O Vila Nova não pode parar O time da Vila Famosa tem que triunfar Sua torcida é fenomenal Eta esquadrão legal O Vila Nova Corteja a vitória Paixão, amor e glória Maior que se viu Vermelho e branco em nosso peito Estampou O time que o povo com amor construiu Alô você, mais um podcast do Nação Futebol Vigésimo terceiro podcast É o Nação feito pra você Que está conectado conosco Hoje, quarta-feira, 3 de abril de 2024 Estamos aí ao vivo pra você, hein? Aos amigos direto de Goiás De Goiânia, de Goiás, do Brasil e também no exterior Como eu sempre começo Mandando aqueles abraços especiais Os abraços internacionais E aí a gente vem descendo a escala Abraçando mais longe Hoje eu vou começar Quem está mais longe Abraçando o Nelson Katsu Que está no Japão Agora lá Está tomando um café da manhã Seis e meia da manhã Tomando café E o Nelson Katsu já ligado No Nação Futebol Como o Ismar Filho na Bélgica Jogador lá da Bélgica Da terceira provincial Recentemente campeão Vai disputar a segunda divisão lá na Bélgica Grande Ismar na Bélgica Conectado conosco Mais longe um pouquinho Meu primo Fernando Gomes Agora está na Irlanda do Norte Conectado conosco E aí eu saio da Irlanda Vou para os Estados Unidos Em Atlanta O nosso repórter Internacional O Grande Yujim Já ligado conosco E também Saindo de Atlanta Indo para São Francisco Também nos Estados Unidos O Cláudio Alves Sérgio Barros Baldarati Torcedor do Palmeiras E também Do Vila Nova Todos eles ligados No Nação Futebol Juntamente também Com meu amigo Randes Ele e o Paulão Ambos estão Em Portugal Ligado No Nação Futebol O Nação Futebol Que virou internacional Também conosco É muita gente Já na audiência O Grande Marcelinho Mucuta Esse está Em Arreada Ajuda Porto seguro Ligado conosco Ele é torcedor Do Atlético Mineiro E o Vascaíno Capitão de Elso Está Agora nesse momento Em Ilhéus Na Bahia Ligado No Nação Futebol Onde Falaremos muito Desse Futebol Esse Futebol Raiz O Futebol Do Estádio Goiás E o Futebol Também fora Do Estádio Goiás O Vila Nova Recebeu o Atlético Na primeira decisão Estou com meus comentaristas Meus convidados Já vou adiantar Não fique em cima do muro Para mim Já Ó Não adianta 2 a 0 O Atlético venceu E No próximo domingo O Atlético Vai levantar a taça Do tricamponato Não vai ter Para ninguém não Mas É opinião minha Estou aqui com o convidado Estou aqui com o comentarista Deixar com eles Vamos falar também Começou o Brasileirão Sub-20 Goiás acabou de jogar Terminou agora Encarou o Mengão É isso O Flamengo Agora um pouco na serrinha Acreditem Venceu o Mengão Que foi campeão agora Mês passado O Flamengo Da Libertadores O Flamengo Sub-20 Em cima do Boca Juniors O Goiás acabou De se apecar aqui Acabou agora 2 a 1 Para o Goiás E o Dragão Que é o nosso representante Da Série A No Sub-20 Foi até Salvador E sapecou o Bahia O Bahia 1 a 0 Começando bem As nossas equipes No Sub-20 Vamos falar muito Dessa decisão Vamos falar também De outros jogos No Brasil Vamos falar muito de futebol E eu já estou aqui Vou começar com ele Quando tem visita E tem convidados A gente começa O jogo começa assim Com o convidado E o meu convidado Rapaz Esse convidado meu Não é fácil não Ele tem Deve ter mais de anos Que eu estou tentando trazer Para bater um papo Com o nosso futebol Mas é A agenda dele é muito dotada Mas é abrir um espaço Esse é o Francisco Elísio Eu tenho a liberdade De chamar ele de Chicão Meu amigo Esse é gestor de futebol Gestor de futebol Já trabalhou no Vila No Atlético No Trindade No Anápolis No meu Lá no Maranhão Quase subiu o Sampaio Em 2022 Sampaio Correia Em 2022 Os Maranhenses Eu tenho uma audiência Grande lá no Maranhão Que é fera Também o capital O time que está Agora Virou safra O capital No DF Está disputando As finais Lá no Campeonato Candango Esse ano E por último Por último Trabalhou também No Anápolis No ano passado E esse ano Comandou O Goiatuba O Goiatuba Que fez um trabalho O Goiatuba No retrasado Subiu e caiu E a missão principal Do Goiatuba Era não cair E o Chicão O Goiatuba Fez uma boa campanha E o Chicão O Francisco Elísio Realmente fez um grande trabalho E permaneceu A equipe do Goiatuba Para o próximo ano Vai montar o time forte O Goiatuba O ano que vem Boa noite Grande Francisco Elísio Quero aí Um destaque seu Inicial Obrigado por ter Comparcido Nação Futebol É um abraço Evandro É um prazer Estar aqui com vocês Boa noite a todos Na realidade Eu fico muito viajando Eu estava em Anápolis Estava em Maranhão E a gente Não teve condição De participar Mas eu acompanho O tempo que eu possa Saber isso E o destaque Fica aí No final do campeonato Goiano Realmente O clube O Atlético Vem na frente De todos Eu participei Desse campeonato E até falava No grupo do Goiatuba A gente pegasse Vila ou Goiás A gente teria condição De fazer um jogo Mais parede Infelizmente Pegamos o Atlético O Atlético É um time Estava falando com o Adelson É um time que joga Todo jogo para ganhar É incrível Então é difícil fazer isso Tem um grupo unido O próprio Jair Está fazendo um grande trabalho O gestor lá O Ades E o clube está entendendo isso Vamos buscar a vitória Vamos buscar a vitória São 14 vitórias seguidas Não é fácil E você entra no campeonato Goiano Tudo bem Tem mais Tem mais grana Que os outros Mas os da capital Ficaram para trás Então também Concordo com você Eu acho que Domingo Muito difícil Ele perder o título Está certo Falou o grande Francisco Elísio Vulgo Chicão Esse a gente boa Esse conhece De futebol Deixa eu falar Para vocês De restaurante internacional E quando eu falo De restaurante internacional Quero dirigir a você Para você conhecer Um restaurante árabe Que tem a melhor E mais nutritiva Alimentação do mundo São duas unidades Na Jamel Cecílio Ali no Metropólico Onde a Luma E o Miguel Faz um grande trabalho Lá tem um café da manhã Especial E um almoço delicioso Aí eu saio de lá Vou lá para o tradicional Que é na Avenida 83 Número 205 Setor Sul Pensa numa comida Top Diferenciada E o Marcelo Árabe Sempre inovando Inovando Fez agora A festa de 60 anos Do Árabe No último sábado Uma festa maravilhosa Próximo programa Vamos estar aqui Trazendo as imagens Da linda festa E aí a culinária Árabe para você Esses quibes deliciosos Ave Eu fico aqui até Não é fácil Essas desfihas Deliciosas Um restaurante De nível internacional Muito bom mesmo Charutos Maravilhosos É o restaurante Árabe Que tem a melhor E mais nutritiva Alimentação do mundo Contato 62 3218 6296 Restaurante Árabe Porque ela tem A melhor Gente E mais nutritiva Alimentação do mundo Eu já mando um grande abraço Lá o Marcelo Árabe Tem que mandar aqui Para ele O Marcelão Ele me cobrou Tem que mandar um programa E eu mando aqui Ao vivo Para o Marcelo Árabe Esse é demais Falar em Árabe Lá aproveitando a oportunidade Abraçar lá O Edgard Que é torcedor do Vasco Paixonado pelo Vasco O Gaúcho Grêmio O Lúcio Freidas A futebol Ele é Goiás O Lúcio Freidas Também a Nona Lu Também torce para o Goiás E o grande Tem muitas pessoas lá Do Goiás O Gerson Goiás E o Eduardo Gomes Meu irmão Torce Não Derrama lágrimas Pelo Vila Nova Eduardo Gomes Todo mundo Ligado Lá no restaurante Árabe No Nação Futebol Grande Marcelo Isso é feira Ô Chicão Você conhece o Marcelo? De muitos anos De muitos anos Você já conheceu o pai dele O avô dele O avô Você deve ter o avô Você está antigão E eu morava no 94 Então a minha esposa O único quibe cru que ela come De Goiânia De lá Então o Marcelo é amigo meu Excelente o trabalho dele Marcelo Ele é meio em cima do muro Marcelo Ele é atleticano 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 E corintiano também O pai dele é atleticano doente E corintiano Atleticano Marcelo e corintiano Está feliz Marcelo O dragão está na final Ele está dizendo que o Marcelo Já vai comemorar Já vai levar taça Cuidado Marcelão Olha só o bebo Marcelo Cuidado Porque senão O Vilenal pode surpreender Comigo também Nessa noite Início de noite Ele que é meu dragueirão Meu grande Xerifão Adelson Moura Grande Adelson Boa noite Quero também Adelson Um destaque seu inicial Boa noite Evandro Bom prazer estar aqui Com a Francesca Elis Até aquele papo No podcast aqui Sobre futebol É magnífico É um prazer estar aqui Bater no papo com você Francisco Elis E boa noite a você Que nos acompanha aí No podcast Todos vocês que nos acompanham E eu também vou na mesma linha Aqui do Francisco Vou dizer o seguinte O Atlético é a equipe Ser batida Não tem como né E não é novidade Um 2x0 Contra o Vila Nova No Uber Novidade por ser no Uber Tá mas porque o Vila Vem apresentando Nos últimos jogos Mesmo ganhando da presidência Por exemplo Contra o próprio Goiás Foi duas partidas Complicadas pela Copa Verde Mas eu devo lembrar a vocês Que eu perdi uma caixa de cerveja Porque eu falei pro meu amigo Lá dos Estados Unidos Viu Francisco O Cláudio Baldaraia Falou assim Nós estávamos ao vivo aqui Vandeira Falou o seguinte Adeus Eu aposto que o Vila Nova Vai ganhar de 3 a 0 Você lembra disso? Falou Vai ganhar de 3 ao vivo Vai ganhar de 3 a 0 Comentou né Comentou Eu falei Cara então Se o Vila Ganhar realmente Da presidência De 3 a 0 Eu vou ter que pagar Uma caixa de cerveja pra ele E eu perdi pra você Viu Cláudio Você está ao vivo A compreensão do futebol Perdi E perdi com satisfação Porque até o Vila Nova Me surpreendeu Agora Pro Vila surpreender O Atlético Lá no Antônio Ascioli Olha Eu não sei como A equipe pode fazer isso Olha Jogador pode Agora É difícil A equipe do Atlético É muito superior Ao do Vila Nova É uma equipe forte É uma equipe tranquila Tranquilo O jogo intenso E tranquila Porque tem um técnico Direcionador E tem um presidente Também que quase que joga lá Fica lá no escanteio Quase bater no asfalto E bater no escanteio Então pra mim É muito difícil Pro Vila Nova Mas o impossível Só pra Deus né Tá certo Então falou Grande adeus Adeus Tem muita gente Que é ligada conosco Wilson Negão Tá aqui Eu mandei pra ele Senador Canedo É isso Meu primeiro professor Esse é treinador bom É Deus Sensacional É Grande o Wilson Grande observador Torcedor do Galo Torcedor do Goiânia Isso Goiânia Grande Tá aqui na audiência Conosco também Como eu falei O Valdo Arati Tá aqui com a gente O Ricardo Grande Ricardo Amorim Lá da Olímpica Seguro Da Da Lotérica Me esqueci o nome Da Lotérica dele Daqui a pouco eu vou lembrar É Da Lotérica Grande Ricardo A Flavinha Que tá falando Que vai ser homenageado Na Câmara Municipal De Goiânia A Flavinha Daqui a pouco Vamos falar aqui As mulheres Homenageadas Grande Flavinha Já manda um abraço Já manda um abraço Pra Flavinha E a Flavinha Nossa É gente boa demais Conosco também O Lúcio Freitas Tá ligado com a gente Lá no Árabe Sargento Feliz Beto Já está com a gente Aqui também Loteria Cristal Lá do Ricardo Amorim O Ricardo tá ligado Com a gente E também A Fernanda Que comanda Da Olímpica Segura Que é show De bola É muita gente Ligado Sargento Clebão Lá no Jardim Novo Mundo Torcedor do Vila Nova Tá com a gente Também ligado Sargento Cavalcante O Aristóteles Tá em Brasília Ele é que Assessor do deputado Hélio Negão É Hélio Negão É Tá falando aqui Hélio Negão Lá de Brasília É Hélio Bolsonaro Pode chamar ele Hélio Negão Não É Hélio Negão Hélio Dá processa Mas é um negão Gente boa É político Mas na nossa época Evandro Já tá usando assim Eu era por exemplo Barata Diz que é Hélio Bolsonaro Hein Que é Hélio Bolsonaro Tirasse uma foto do Bolsonaro Saiu o negão lá É deputado federal Fera Deputado federal Pelo Rio de Janeiro Magnífico E ele é subtenente Do exército brasileiro Olha ó Parceiro de guerra Grande Aristóteles Sargento em quadro especial Direto de Brasília Esse é gente boa Ligado aqui conosco No Nação Futebol Vamos falar então Vamos entrar diretamente Depois a gente vai dar mais abraços Primeiro vamos fazer o seguinte Antes de começar Porque o Chicão é o nosso convidado Francisco Elísio E a gente já tem que Apresentar o Chicão E ele tem que mandar Os primeiros abraços Aqui do programa Chicão Pode mandar Chicão Tem alguém assistindo a gente aí Ah tem Tem E a família lá A família tá ligado Davi meu filho O Davi O Davi O Davi comentando O Davi Traz o Davi aqui Ó Davi Vamos fazer com o Nação Meirinha aqui Futebol Internacional Ele conhece muito hein Magnífico Ele foi na Bandeirantes Eu tava assistindo Participou da Bandeirantes Davi é Davi do Fute É É o canalzinho dele Davi do Fute Davi do Fute Eu vou seguir o Davi É a Maria também Deve acompanhar a Premier League Lá tudo lá né Fã né Tudo e acompanha Hoje é muito fácil Bem sintonizado Hoje a criança que gosta de futebol Tem muita informação Tem Nossa época a gente tinha que se aguardar TV, rádio né Francisco Elísio É difícil É difícil Então tem muita gente aqui ligada né E a audiência ótima que vocês tem aí Eu não tô É Mandei o link pros meus amigos aqui Eles devem dar um alô daqui a pouco Tá certo então O grande O senhor tem um abraço Vou parabenizar a minha prima Os parabéns a Deus É Vou parabenizar porque o Atlético tá fazendo 87 anos né Fez né Dia 31 Até mandei ali um vídeo ali pro Rafael Porque tem uma equipe que ela participa de corridas E ela participou da corrida do Atlético E essa corrida do Atlético É uma corrida interessante Porque todo ano tem essa corrida do Atlético E até o vídeo vai passar ali O Rafael vai passar pra nós ali Corrida do Atlético Inês É Dragão A saída é lá A saída é lá da porta do Antônio Estioli É às 7 da manhã E a Contra Forte Jim Que é a equipe que ela participa Também participou Viu aí Rafael Ovidinho Quando tu tem uma ideia A minha prima Tatiana E essa equipe Contra Forte É incrível porque eles estão participando de todas as corridas A equipe da corrida dos comandos eles participaram E foram convidados aí a participar aí também Da corrida do Atlético E eles foram lá E a corrida foi magnífica Maravilhosa E parabéns ao Atlético E parabéns Ades Pela sua gestão né A gente tem que parabenizar Porque gestor O Francisco sabe aqui que não é fácil Então tem que parabenizar Porque até a corrida foi tudo bem Tudo magnífico Tudo bem sintonizado Parabéns ao Atlético Pelo aniversário do Atlético Parabéns vocês Da Contra Forte também E a você Minha prima Tatiana Que mais uma vez aí Participando da corrida do Atlético Show de bola Então ganhou um dela Adelso Tatiana Oliveira Tatiana Oliveira Parabéns Tatiana Show de bola hein Conosco aqui também Grande Wanderlei Da mecânica Wanderlei Poxa Está aqui no estúdio Está em lágrimas Que ele torce para a Vila Nova Ele diz que acredita no Vila Nova Ele acredita O que o Vila Nova vai fazer O impossível vai acontecer No domingo Lá no Tão do Cioli Para ele Não tem O impossível E o impossível O impossível para ele Vai acontecer no domingo Para ele Para ele Eu não Mas para ele sim Ele que derrama lágrimas Para a equipe Do Vila Nova Deixa eu abraçar aqui Especial aqui também Para o aniversário Não é Deus? Sim Tem aniversariante conosco O grande Ulisses Souza Sensacional Da região Sudorete Nosso comentarista O homem do povo Amarelo para ele É um amarelinho Não avisou Tem que mandar umas fotos Mandar uns vídeos Vídeo alguma coisa Ô Ulisses Me ajuda de manhã Mas ele é fera Não A gente tem que Ele está fazendo aniversário Então é um cara do bem Olha aí Que comanda a região Ele é conselheiro tutelar Não Ele é suplêndido de vereador Gente finíssima Nosso comentarista aqui Do Nação E fazendo mais uma primavera Parabéns Muita paz para você Ulisses Sucesso no seu vídeo Líder comunitário Que você continue aí Líder comunitário Nato Está em todas Se o Rogério Cruz aparecer Ele está junto com o Rogério Cruz E ele busca Ele ampara a região dele toda Esse trabalha Não tem mandato Mas ajuda muito A região dele Principalmente a região sudoeste Grande Ulisses Um abraço Que Deus continue te dando Muita saúde Vou aproveitar Fazer aniversário Antes Tem mais um aí Fazer aniversário Também Vou falar do Sargento Filho Esse é meu parceiro Meu irmão Desde 1991 Gente finíssima Sargento do Exército Fazendo mais um ano de vida Esse aí É gente boa demais Da conta Parabéns filho Paraquedista Está na reserva Entrou no ano passado Na reserva Depois de 33 anos de serviço Parabéns Muita paz para você Muita saúde Muitas felicidades Em sua vida Isso é um cara do bem Um cara que merece Conhece você e toda A sua família Depois eu mando mais abraços Tem mais aniversariantes Aniversariantes A gente vai mandar mais abraços Tem um amigo meu aqui Professor Ari Foi professor meu De biomedicina Professor Ari Ele está em Portugal Um abraço aí Ari Ari mais um Professor Ari Mais um internacional Em Portugal Lá são 22 e 48 Também em Portugal Um abraço professor Ari Muito obrigado Por estar acompanhando Nação Futebol Também em Portugal O grande goleirão Randes Esse foi campeão Em 85 O único título na vida Que o Monte Cristo tem Foi o Dente de Leite Em cima do Goiás Em 1985 E vai estar lá O Randes está comandando Uma festa linda Está vendo o Brasil Vai ter um jogo Dos campeões De 85 Dente de Leite Aqui em Goiânia Eu vou estar presente Com essa galera Que eu conhecia Todo mundo É o único título Do Monte Cristo É o único título Do Monte Cristo Nós tivemos Com o Monte Cristo Na Assembleia ontem E eu fiz lembrar Isso aí lá Foi a Deus Olha meu amigo Foi campeão O Wilson O zagueirão Foi campeão Foi justamente O Wilson Laurinho Lembra do Laurinho Laurinho Meia Meia Hoje é treinador Do Vila Sub-20 Justamente Passou pelo Goiás É Goiás Fera demais Laurinho Hoje comando Sub-20 do Vila Nova Não é isso Vamos falar em Vila Nova Vamos fazer o zinitão Vamos entrar no Clássio Direto Não vamos fazer diferente Vamos entrar no Clássio Direto Agora não Porque é polêmico Então vamos entrar No Sub-20 Chicão Chicão Hoje o Francisco Ele até assistiu o jogo Logo Terminou agora há pouco Estreia do Goiás No Brasileiro No Sub-20 Acredito O Goiás Venceu o Flamengo Que recentemente Agora foi campeão Da Libertadora Esse sim Do Boca Júnior Adelso Moura Tem uma logo aí Rafael O Goiás Foi Ganhou agora há pouco 2x1 Do Megão Adelso Moura E eu perdi na B Joguei o empate O Megão O campeão da Libertadora Vai ter que tornar o Goiás 2x1 O Goiás foi Venceu Com gols de Alejandro Aos 22 E também Do Xavier 2x1 Diante do Flamengo Chicão Ficou surpreso O Goiás estreando No Sub-20 Ganhando o Flamengo É Ano passado Eu acompanhei um pouco Sub-20 O último foi estreia É Mas eu falo Ano passado Os dois times Foram muito mal Muito mal A gente foi lá Lá embaixo O Goiás também É bom né Os dois começaram bem Tomara que representem bem O futebol goiano Porque a base é muito complicada Hoje né O jogador Já acha que é craque Já vestiu a camisa Já muda Então tem que ser uma cobrança Os gestores tem que estar em cima Mas bom demais Bom resultado Para o futebol goiano Que a gente tem que não ter A gente é goiano A gente tem que ter um terceiro Isso E a gente vê que o cara É paulista E os caras são bairristas E a gente Nós temos que ser mais bairristas também E vamos tentar fazer uma campanha boa E no Sub-20 Nelson Moura Começou bem o Goiás Adelso Começou bem Evandro É nesses jogos Você acredita que o Goiás Eu vim seu Flamengo Adelso Evandro A categoria de base Ela surpreende Surpreende Por quê E é nesses jogos O Francisco tem certeza Que vai abonar aqui a minha fala É nesses jogos Difíceis Contra equipes poderosas Que aparecem os jogadores Esse Alejandro aí O Newton Acabou de me passar a mensagem Falei Alejandro Acabou com o jogo Pois é Muito bom jogador São oportunidades Já tacou no jogo Diante do Flamengo Foi o melhor em campo São oportunidades São oportunidades A vitória do Atlético Contra o Bahia Bahia hoje é o grupo Manchester Isso SAF né Eu conheço o pessoal Que trabalha na base Eles investem pra caramba Sim Então a vitória é grande também Também Eu ia pegar o gancho Sobre essa vitória do Atlético O Goiás Parabéns Venceu Começou bem E o outro Vou deixar primeiro Adelso Agora fazendo o bate-bola Adelso Moura O que surpreendeu Na minha visão também Foi o Atlético Aniense Bateu o Bahia Lá em Salvador Acabou o jogo Agora pouco Venceu 1x0 Adelso Surpresa agradável E eu tomei pau E eu tomei pau de novo Adelso Bahia Eu estou me lascando Adelso Porque Bahia Eu empate O Bahia O Bahia É SAF Tem dinheiro O Dragãozinho Começando Foi o pior O ano passado Sub-20 Começa a competição Ganhando o Bahia Lá em Salvador Adelso Todo atleta tem essas vontades E eu gosto dessas novidades Principalmente essas coisas Que acontecem no futebol São os improváveis Os improváveis são agradáveis E aí vale Vale também o trabalho De quem está lá por trás Da atleta Tem que parabenizar A equipe toda Porque a equipe Não é só os jogadores Não tem a comissão técnica Tem quem organiza Tem naturalmente Aquelas pessoas Que estão no dia a dia Do clube Porque sofre Aquela base Sofre só com as derrotas Essas críticas Vêm em cima das derrotas Mas tem que parabenizar Quando vence Então parabéns sim Duas equipes fortes O Goiás bate o Flamengo Fortíssimo E o Atlético bate o Bahia Então pra mim Surpresas agradáveis Surpresas agradáveis Só que nas bases Acontece isso E Adelso Vou te falar outra coisa Tem que ter cuidado também Para não achar Isso Não achar que tu Estava em cima Porque o jogador hoje Joga uma partida boa Já muda até o jeito de andar Isso Então Atlético Goiás Começaram bem Mas tem que ter o pé no chão Os gestores em cima dos atletas Para não deixar Porque você sabe Que muitas vezes A gente cobra Ah não revela ninguém Mas é isso É O jogador já se acha O orgulhão fica lá em cima Então Bom início Tomara que continue assim Tá certo então Falou o grande Chicão também O Adelso Moura Que espera As equipes Acho que tem uma A tabela aí O grande Rafael Da Sub-20 Tem uns jogos aí que teve Agora pouco Tem aí Estreio hoje Sub-20 O Ceará Perdeu em casa Para o Palmeiras 3x2 Pragantino Empatou com o Atlético Mineiro 2x2 Já falamos aqui do Goiás Que venceu o Flamengo 2x1 O Cruzeiro Venceu O Fluminense 3x1 É Nita Nem na base O time não ganha Nita é meu amigão Torcedor do Fluminense Cuiabá daqui a pouco Joga com o América Mineiro E o São Paulo Os próximos jogos Que eu quero acompanhar Estão em Goiânia O Atlético Gente 3x2 3x2 Quem gosta de Alguinha de Parede De Amistel A 2,99 Tem um suco natural A 11,99 Que é uma delícia A creme cracker De sal Uma delícia 500 gramas 4,99 Realmente 1,5 litro O suco de ovo Gente A 11,99 A Margarina Clebom A 13,49 Então show É o Diego O supermercado A certeza do menor preço E lá tem uma galera Mulherada lá Acompanha nós direto Que é a A Bete A Camilinha A Juliana Tá sempre conosco Também Lá o Sargento Clebom Tá sempre ligado E o Robinho O Robinho é fã Do Nação Futebol Aí eu saio de lá Deixa eu falar pra vocês Da avante contabilidade Do meu amigo Devaldo Meu amigo Devaldo Que faz um trabalho Excepcional Excepcional Você que vai fazer Uma abertura Encerramento de empresas Consultoria Sosseria contábil Fiscal E trabalhos para empresas Também não se esqueça Elaboração E envio de declaração Do seu imposto de renda Que começou dia 15 de março Do mês passado E vai até 31 de maio Todas as pessoas Que receberam rendimentos De janeiro e dezembro de 2023 Acima de 28.559 Tem que declarar Seu imposto de renda E pra isso Fique livre das multas Pesadas com o Leão Falando com o meu amigo Devaldo No 629-8167-6161 Fica no estudo dele Na Avenida Olinda No Parque Los Andes Ao contato 629-8167-6161 Precisou de declaração? Vai falar com o meu amigo Devaldo Ele que é Torcedor Ele não fica em cima do Ruri Do Goiás Ele é do Goiás Adorso Onde a gente fala mais de futebol Vamos dar mais dois abraços especiais Ótimo Um abraço Tem mais aniversariante? Tem um pessoal aí no Instagram Mandando ver com você Tem no Instagram? Tem Então manda um Quem que é, Deus? Aliás, não No Instagram não Tá no YouTube? Tá no YouTube Vamos ver daqui a pouco Mas antes Deixa eu abraçar mais um aniversariante Ou não É uma Minha amiga Marta De Uberlândia Minas Gerais Completando mais um ano de vida Parabéns, Marta Saúde pra você Mais conquistas na sua vida Deus Continue te iluminando Você E sua família Grande mil Seu esposo Passou um momento difícil E você Foi uma guerreira do lado Sempre dando força Sendo uma guerreira Uma esposa maravilhosa Uma mãe top E também Uma amiga Gente finíssima Um abraço A grande Marta Que é conhecida Pela sua Gentileza Martinha Grande Marta Um abraço pra você Muita paz E muita saúde Deus continue Abençoando a sua vida Tem mais abraços aí, Deus? Tem, tem mandado abraços Pessoal Paulo Sérgio Mandei uma foto ali pro Rafael Eu tenho que parabenizar Porque é outro atleta nosso Do nosso bairro, Ivan Que foi fora da Foi fora do Brasil Correr, né Corrida Ele correu em Londres, né A maratona Domingo passado Ele e a Aninha Aninha, irmã Você lembra da Aninha? Aninha, irmã do Aqui o Paulo Demais, a Aninha Amiga, né O Paulinho participou agora Em Londres Em Londres Parabenizar aí Parabenizar você, Paulo Você é um cara Amiga de infância É sua irmã Tem muito tempo que a gente não vê também Amiga de infância Joga um futebol Olha, ele joga um futebol Justamente É, tá mais bonito quando Agora, nossa Cuidado dessa nojinha aí Não, não fala assim Não, fala assim Ela é sempre bonita Só ela tá mais bonita Agora Tá igual o Aninha Tá igual o vinho, Aninha Quando passa o tempo Fica mais bonito aí Tem que parabenizar, né Evandro Castro Tá do Brasil Amigo nosso Vai lá em Londres Correr e manda pra gente Tem que parabenizar os amigos da gente O Paulinho é feira O Paulinho é feira O Paulinho é feira Parabéns pra vocês Show Bater palma pra você E também pra sua irmã Aninha Sensacional Saudade Ela tá no grupo dos anos 80 lá Cusco a gente lá, Aninha E tem que mandar outra abraço aqui, Ivandro Antes de passar pra você O Baldarate falou assim Adeus Fala aí no grupo aí Pra ter pra Francisco Elímpio Que o Villanorma vai ser campeão Se você quiser apostar comigo Mais uma carta de cerveja Me ajuda O Baldar Tá apostado Uma carta de cerveja com você Pronto, a gente não vai ter que pagar Vou apostar Mais uma Mais uma Tá certo Tá passando também aqui Ricardo Santos Tá em Portugal Tá ligado com a gente aqui, ó Sou o Ricardo Cando Aqui de Portugal Um grande abraço Pro Vanderlei Ferro E Rafael Ferro Um abraço a todos O Vila vai ganhar de 4 a 0 É pastor? É o pastor Ricardo Santos Direto de Portugal O Dielso tá aqui, ó Dielso Santos Boa noite, mestre Evandro Adelson Mouro E nosso presado convidado Ligado na audiência Em Ilhéus Grande abraço a todos Ligado aqui Conosco Renato Moreira Um dos melhores do estado de Goiás Francisco Elísio Por que não pega um time da capital? Tô perguntando aqui, ó Já treinou Já treinou o capital Já dirigiu Tô brincando Ele tá falando aqui Por que não pega Um time aqui do estado de Goiás Ele tá no Goiatuba Trabalhando no Goiatuba Ele quer ser um grande Por que Vila e Goiás Estão em situação Que se encontram Merece Pegar um time da capital Grande Renato Moreira Te alojando aqui, viu Chicão? É, o Renato é filho Do Nivaldo Lancuna Jogou no Atlético Ele é zagueiro, né? Do Vila Caramba Fez um gol polêmico Uma vez No Zé Adorada Você lembra Do gol do De quem? Do Nivaldo Lancuna O Nivaldo Lancuna O Willian Delfino Abraço pra você, Willian Grande Willian Ele que é irmão do meu amigão Capitão Wellington Lá da Junta Militar Tá ligado aqui, Willian Reginaldo Silva Conosco também aqui, ó Ligado no podcast É muita gente Canal do Van Gogh Tá ligado, hein? Canal do Van Gogh Tá ligado Nação Futebol O Wilson Pereira É o Wilson, né? Tá ligado, o Wilson Pereira Tá aqui ligado com a gente O Marcelo Bizer Balta Azata com a gente O Igor Souza O Grande Esmar Gonçalves com a gente Ricardo Amorim Tá na área O Flávio Atavares Irandir Alves de Brasília É muita gente Daqui a pouco Mando mais abraços pra vocês Tá aqui o Marcelo Bizer Direto de Avelinópolis Acompanhando Estou aqui em casa, Evandro E Adelson Acompanhando direto Nação Futebol Obrigado aí Deixa eu pegar aqui Nosso convidado aqui Porque assim Chegou aqui A gente tem que falar um pouco Do nosso convidado Quem é Francisco Elísio No futebol? Conta aí, Chicão Como é que você começou No futebol? A sua história no futebol? A minha história é o seguinte Meu pai era dentista De atletas Seu pai A federação tinha Alguns dentistas Alguns Que tratavam jogadores Vila, Goiás e Atlético Na época Meu pai era atleticano Trabalhou com o seu Zen Com o seu Da vela guarda, seu pai É Então ele levava eu Todo sábado Pra gente ver o coletivo à pronta Naquela época Era o coletivo à pronta Então eu cresci Ali dentro do Antônio Scioli E fui tomando Gosto Em uma época Eles me chamaram Pra ser o diretor Da futebol amador Atlético O Atlético O Atlético Lindomar Romerito O time não era O estudo difícil Mas a base boa do Atlético É porque os treinadores Eram bons Era o Reinaldo de Souza Que é meu amigo O Lula Então a gente tinha Muita gente boa Então eu comecei ali Depois disso Um médico Que eu conheci lá O Flávio Guilarducci Lá de Trindade Me chamou Vamos fazer o Trindade Voltar O tacão Vamos Aí fui pro Trindade E ali Cara Terminou o Trindade E fui pro Rio Verde Rio Verde 16 anos Na segunda divisão Consegui subir O Rio Verde Que bacana Então assim Foi Aí do Rio Verde Você foi pra onde? Do Rio Verde Eu vim pro Vila A primeira vez Você passou duas passagens Pelo Vila Nova? Duas É 2017 Mas já na base do Vila Ou no profissional? Não no profissional Sempre no profissional Passei no Goiânia Também rápido No campeonato Você trabalhou com o Hugo? O atual presidente O Hugo me levou pro Vila Foi O Hugo me levou Ele tava rotando a época Muito atarefado Eu ficava no dia a dia E na segunda vez Era o Guto presidente Eu e o Hugo No futebol Guto Ferreira Não, o Guto É o Guto Veronês E era eu e o Hugo É o Guto Veronês Então aí passei também O único time da capital Quando eu trabalhei Foi o Goiás Trabalhei no Goiânia Vila Atlético Aí agora eu tava no Goiatuba Fiz um trabalho no Anápolis Duas vezes também No Anápolis Sampaio Corrêa Campeão da Copa do Nordeste Então assim Eu tenho muito Deus comigo Às vezes eu penso Pô, vou largar o futebol Só se Deus Abriu uma porta E sempre vem um convite Vem outro E eu acho que hoje Tô bem preparado Porque eu sou biomédico Sei da parte Hoje é importante demais Parte física Só formação acadêmica Biomédica Não sabia dessa não Checão Dei aula 10 anos Na faculdade Parabéns Biomedicina E assim, foi surgindo Aquele gosto Futebol é cachaça Na verdade Você passou pelo capital Do DF também O capital O capital que hoje Virou uma SAF Sabe disso? Também é SAF O capital É um time novo É novo Que tá disputando o título Pela primeira vez em Brasília É ele e o Ceilândia Ceilândia Já os domingos É o jogo da volta É, fez um grande investimento agora Pegou o Paulinho Cobaial Acho que é o treinador Que era do Ferroviários Do Ceará Trouxe o Ares Pernambucano Então tem vários jogadores Que me dão Nome de peso, né? Pouro falários lá, né? E na época O capital tava começando Aí do capital Antes de terminar o campeonato Eu fui pro Sampaio Foi em 2022 Que você fez um grande trabalho Você quase subiu o Sampaio, Chicão Faltou pouco, Chicão Até no quinto lugar O que faltou, Chicão? Uma perguntinha agora Você já militou ali nas quatro linhas Não, Chicão Chicão, eu quero saber isso agora Eu vou te fazer uma pergunta Já sabendo mais ou menos Chicão, é verdade Que fala assim, ó Porque a gente com medo do futebol A gente tá no meio Eu conversei várias vezes com você de lá Eu quero saber O povo quer saber Tá bombando aqui, Chicão O povo internacional Aqui em Goiás No Brasil e no mundo Quer te ouvir agora O que você responda é o seguinte Você quase subiu o Sampaio A pergunta que não quer me calar Futebol É movido por dinheiro, Chicão Faltou o cascalinho, Chicão É isso que eu quero saber Faltou aquela reserva Tá igual na política O cara vai pra política Aí gasta, gasta, gasta Na última semana Falta, acabou o dinheiro Chicão, é por aí ou não? Em 2022 Eram quatro grandes times Na Série B Era o Cruzeiro Isto O Grêmio Vasco Vasco e Bahia E o Bahia Subiu Nossa Senhora Que poderoso A diferença financeira Era muito grande Mas o nosso time Era um time unido O Léo Condé O treinador que tá no Vitória E hoje é A gente tem amizade Eu trabalhei quase um ano com ele Pimentinha vai no baixo Pimentinha Pimentinha Jogava no Castelão Mas eu lembro de te ligar E falavam assim Evandro Teve um lance aqui Que o VAR fez Toda Você me mostrou a vez Nós fomos jogar contra o Ituano Se a gente ganha do Ituano A gente tava em terceiro lugar Ia pra jogar contra o Vasco E o São Januário Precisando de um empate Talvez Ganhamos do Vasco lá dentro Foi Verdade Eu passei a semana inteira A gente chegou no Rio Você me mandou Mandei Olha o que fizeram comigo O Povedo fez um gol Aí todo mundo parou Assim Mas não tava impedido Mas eles fizeram uma linha lá Tortaram a linha O pé do Povedo era 43 Se fosse 41 Não era impedimento Então assim Uma coisa absurda Chicão Pegando esse gancho rapidamente A hora que eu falo Que eu passei lá dentro Você que viu Vezes de pé A camisa pesa Na hora da decisão Pra esse lado né Você foi Da arbitragem Não Chicão Eu tô aqui perguntando Chicão não me pergunta não Eu quero que você me responda Chicão Cara Me põe em costas de mim não Chicão Se a gente vai assistir o jogo novamente Você vê lança Que você fala Por que que pro outro lado Vamos lá Na hora dos cartões Você me falou uma vez Pô o mesmo critério Pro meu time foi vermelho O guarda O guarda deu a mesma foto Pro Vasco Tomou amarelo Jefferson Jefferson Nossa árbitro aqui Bom árbitro Jefferson Ferreira Cheguei lá No Mineirão 52 mil pessoas Cruzei E nós lá Num camarotezinho Falei com os goianes Era o Vilarim Ele né Vieram falar comigo 32 minutos Primeiro tempo Ele deu um amarelo Pro nosso jogador Que era até o Lucas Araújo Que tava no Guarani Aí passou dois minutos O VAR chamou Ah não Porque pisou Oi Vandro Se nosso jogador Tivesse recebido a falta O VAR não teria chamado Expulsou o nosso jogador O jogo tava para ele Aí o Cruzeiro foi 2x0 ainda Mas assim A gente vê Essas coisas Aí eu depois No final do jogo Encontrei com o uso E falou assim 52 mil pessoas O VAR chama Mostra como é que o cara Também não tô falando mal Do Jefferson Mas o cara chama por que? Porque a camisa pesada Tá lá Tem um negócio Se fosse ao contrário Não ia passar batido Não chama Não chama Não chama E nesse campeonato Goiânia teve um lance Que eu vi no Goiatuba Eu vi um lance No Goiatuba Eu tava assistindo Goianés e Vila Teve um lance Que voltou lá atrás Não Iporá e Vila Teve um lance De uma falta lá atrás Que foi até o Thiago André Vila ganhou no Iporá Lá de goleado Ganhou 1x0 O Iporá fez um gol O cara voltou lá atrás Foi Trás Foi um absurdo Uma bola Disputa Disputa Eu comentei aqui Chicão Eu comentei aqui no dia Chicão Eu comentei aqui Lembra? Eu peguei o lance Coloquei aqui A camisa pesou lá E contra nós Teve jogos Por exemplo Nós levamos goleado O Atlético O primeiro gol No Antônio Ascioli Foi falta No nosso lateral Assim gritante Seguiu o lance Seguiu o lance Foi lá e fez o gol Quer dizer Uma hora dessa Você não leva o gol Você tá respirando É outro jogo Chicão Rapidamente aqui Você falou aqui Do Sampaio Aí do Sampaio Você foi Já veio do Sampaio Eu vim pro Anapos Vim pro Anapos Você disputou a série B Ficou no quarto lugar No ano passado Só que antes Pra você me responder O Diego Francolino Aqui tá te mandando um abraço Um abraço Diego O repórter Pedro Lucas Diego Silva Diego Silva foi jogador Trabalhou comigo no Sampaio Em 2015 Eu acho Também aqui O repórter Pedro Lucas Pedro Lucas Lá de Goiatuba Eu falei aqui O grande Pedro Lucas Que o Goiatuba Não ia cair esse ano Eu falei aqui Antes do campeonato O Chicão tá lá Eu conheço O Goiatuba não vai cair E foi mandar um time aí Justamente pra isso ele foi Pra não cair Não Pra classificar pra série B Não Mas foi pra não cair Chicão O sonho vem depois Chicão Não Eu não pensava em cair nunca Ué Não caiu nunca O ano atrasado Eles subiram e caíram Tá Mas eu não caí Não Lógico Eu sabia que a gente ia brigar Pra série B Eu quero até te falar O terceiro Goiatuba Diretorinha séria O Pedro Lucas Assessor de imprensa Foi bem recebido a Iguatuba Todo mundo que vai lá Nossa senhora E eu fui bem tratado demais Muito bem lá E o melhor estádio interior Cidade de Romadil Vai lá Eu conheço o estádio lá Não Mas agora Trabalhei muito lá Agora Melhor estádio interior Todos os árbitros Todo mundo da federação Divino Garcia Fizeram a reforma Divino Garcia Rosa Pra 10 mil pessoas Estádios em top A torcida vai Fica separada Não tem problema Mais um aqui rapidamente De frente com o Douglas Rocha Ah o Douglas Rocha Grande abraço Pra você Francisco Eu sou o Douglas Rocha Também é um amigo meu Que eu conheci Nesses trabalhos Um amigo Um parceiro Então assim Do Pedro Lucas Só pra te falar Nós temos assessoria De imprensa De Iguatuba Todo mundo que vai lá É bem tratado O Pedro é um grande Menino de 22 anos Mas está crescendo Não posso perder o raciocínio não Antes do Goiatuba Teve o Anápolis Vou falar um pouquinho Do Anápolis Foi bom trabalhar Na Anápolis Foi cara Foi não foi Quase chegou bem né Classificou não foi O Anápolis Chegou até o que O Anápolis Quarto lugar do Goiânia Depois Perdemos pra Ferroviária Que subiu Foi um jogo duro Foram dois jogos Não foi O primeiro jogo lá Aos 30 do primeiro Nós perdemos um pênalti O Stefano Um pênalti Lembro A gente faz aquele gol Era outro jogo Aí nós perdemos De um a zero Dois a zero Perderam lá E depois perderam aqui Mas o time Ferroviário Era saf É saf Subiu né Subiu Perderam o time Subiu O Ferroviário A Ferroviária O Ferroviário subiu Está disputando aí Pois é Chicão Aí de lá Você foi para o Goiatuba Não para daqui a pouco mais Sobre o Goiatuba Por que Deixa eu falar pra vocês agora Eu tenho que falar aqui Não é do Simbora agora não Eu quero falar pra vocês Do Da Soul Flex Cama Soul Flex Gente eu tenho que falar Cama Soul Flex Grande Edson Cama Soul Flex Você precisa de cama Uma cama top pra você Uma cama diferenciada É meu amigo Essa é show de bola Porque Só na Soul Flex Gold Tem a sua melhor cama Em breve Já está conosco Já está fechado Com a Nação Futebol E aí nós estamos montando Todo o material Tem algum vídeo De uma cama Alguma coisa assim Da Soul Flex Pra você já começar A entender O que está chegando aqui É a Soul Flex Gold Conosco Com a Nação Futebol E aí na próxima Já na Sexta-feira Já tem mais novidades Da Soul Flex Gold Uma cama Especial Ó gente Sem dúvida nenhuma É as melhores camas Do estado de Goiás Aí eu Voltando aqui O grande Francisco Elísio Ô Adelson Lula Uma pergunta Para o Francisco Elísio É mesmo Coloquial É assim Francisco Eu sempre falo Trocando ideia Com o Evandro Esquece Uma palavra saudável Quando inicia Um trabalho Num clube Pro gestão Por exemplo Senta-se numa mesa Para articular E programar Esse ano Esse ano letivo No caso Inicia os campeonatos É lógico que você Está numa equipe Menor Às vezes A programação É para um campeonato curto Aqui em Goiânia Eu sei que é complicado Um campeonato De cinco, seis meses E Eu sei que Goiatuba Graças a Deus Você fez um trabalho Magnífico lá Permaneceu Estava fora do Goiano Subiu para o Goiano Participou do Goiano Da Série A do Goiano O ano que vem novamente Está na Série A Mas fica coisas boas Nisso tudo também Né Francisco Apesar do que Senta na mesa Para conversar Às vezes lá no final As coisas não se concretizam Porque falta alguma coisa Assim no final A gente tem que definir Futebol regional De uma maneira O seguinte Se eu tenho um calendário De Série D Igual a gente vai ter Ano que vem Isso Se eu retornar A gente tem as conversas Adiantadas Você tem condição De contratar o jogador Por oito a nove meses Isso Né Quatro, cinco meses No Goiano Mais quatro, cinco meses No brasileiro Então o cara Vamos por exemplo Financeiro Eu vou pagar dez mil Para o cara Ah eu quero quinze Falei não Mas vou te garantir Oito meses De salário Aí o cara vem Então na hora Que a gente foi montar Esse ano Eu tive muita dificuldade Por causa disso Francisco Vamos supor Gustavo Ramos Jogou no Vila Estou na América do Natal Liguei para o Gustavinho Gustavinho Francisco Estou na América do Natal Até outubro Nossa Eu não tenho como Eu vou fazer um contrato Com você até março Depois eu fico Calendado Então agora Ano que vem A gente acredita Que com a reeleição Do prefeito Que a prefeitura Tem que estar junto Que é o prefeito Zezinho Vieira Faz um grande trabalho lá Está bem lá o prefeito Está bem Todo mundo gosta dele Então assim O que acontece A gente pode fazer um time Mais cascudo Eu posso trazer um jogador De uma série C Ou uma série D Chico Tem um telespectador Telespectador nosso Está lá na Irlanda Ele disse o seguinte Seu perfil Cabra muito Goiânia Aqui no Goiânia O Goiânia Agora tem calendário Goiânia O Espetador Que vem em série D Cabra do Goiano Ô Chico Godoy É O Chicão está na área Tem que investir Porque o Goiânia Eu vi uma entrevista Do Alexandre Godoy O presidente do Goiânia Ele quer o Goiânia Mais forte No ano que vem Ele vai botar um grande time É bom O Goiânia fez um grande campeonato O time da capital Eu até falei Um nome forte Eu já trabalhei Com alguns jogadores Que jogaram contra nós Foi o melhor jogo Deles Foi contra o Goiânia Por que vocês não jogam Todo jogo Então assim Parabéns O Goiânia Pela campanha Tirar o Goiânia Não é fácil Quem está falando Você também aqui O Davi do Fute O Davi Está falando que você É o seu garoto Ô Davi Esse é fera Está falando que você Merece realmente também Aqui Chicão Trabalhar em Goiânia O seu filho Não quer você longe De Goiânia É uma dificuldade A gente tem A família O Davi é um menino De 11 anos Que eu sempre estou junto Deu Um abraço Meu filho Está certo O grande Chicão Ô Adelson Moura Vamos sair então um pouquinho Aqui do Chicão Vamos falar do clássico Vamos falar do Vamos falar primeiro Da derrota do Vila Nova Baseado em que Adeus Que o Vila Ele foi totalmente envolvido O Vila Nova Foi amassado Essa palavra Ele foi Engolido Pelo dragão O Tigrão No último domingo Virou tigrinho Lá no UBA Baseado em que Adeus Que o Vila Chegou tão mal Diante de um Grande time Que é o Atlético Goianiense Já começou bem Para te responder Já falou no final Grande time Que é o Atlético Goianiense Aí já é uma coisa Já é uma equipe Mas não é imbativa Adeus Concordo Não é imbativa Mas vamos colocar lá 14 vitórias seguidas Seguidas E a gente tem que entender Que a superioridade Parte do início Da partida até o fim Eu estava até comentando Aqui agora com o Elisa Se você for A intensidade do Vila E a intensidade Medir a intensidade Do Atlético É desproporcional É desproporcional Começa a partida Que vai até o final Da mesma forma E eles reclamaram Que tiveram o jogo No meio da semana Reclamaram E o Vila no final Caiu muito Isso Atrapalha Ô Chicão Me ajuda aí Chicão Desde o meio de semana Atrapalha Cansado Cansado que a hora é seca Acorda 4 da manhã E bate massa De 4 da manhã À 6 da tarde E no outro dia Tem que acordar 4 da manhã De segunda a segunda Foga só domingo Aliás Foga só domingo Joga no futebol Joga 4 Aí tem massagem Nutricionista Psicólogo Tem tudo Água de gelo Aí fica 3 dias de boa Só relaxando Acho que é domingo Naquela preguiça Adeus Eu não aceito Que deixa de falar Adeus Você joga no Amador Zonar Você jogava de manhã E de tarde Adeus Você era viciado Sim Mas eu vou dizer uma coisa Pra você Por exemplo Cansa o que que cansa Atleta profissional Ele vive só disso Ele não tem outra profissão O atleta profissional Vive só de futebol Aí ele folga 4 dias Ele tá cansado Não tem folga não Não tem não Não Tem o seguinte Ele treina Deixa eu te falar um negócio O treino é mais forte No jogo Chicão me ajuda Chicão Goiano É um torneio Chegando na décima Primeira partida Você jogou Domingo Quarto Domingo Quarto Profissional é assim Tem que ser Evandro O cara tem um desgaste O Palmeiras fez 70 jogos No ano passado Por isso que ele é campeão Perdeu Palmeiras tem quantos jogadores Deve ter 40 jogadores Não Chicão Quer jogar só final de semana Atleta profissional Só domingo Porque tem até O que eu tô falando É que domingo ficou nítido Que o time do Vila Não é cansado Eu falei Eu fiz um comentário Pro apito esportivo Mas mão na mesa Fiz um comentário Falei Seu Vila Nova Tem que jogar Tem que jogar Com a emoção O que que é isso A razão tava cansado Todo mundo tá na razão Vai na emoção Rapaz Com a preguiça Com a má vontade Dos jogadores Não tá dando conta Tô cansado Eu tô desgastado Ah me ajuda Até de profissionais Se você me quer me convencer Aqui no Nação do Futebol Então eu vou falar assim Conta outra Essa não Me dá uma desculpa aí Adeus Eu vou usar a linha O raciocínio Não aceito Desculpa Não aceito Eu vou usar a linha O raciocínio então Assim do Ralf Ralf é um cara Eu respeito pra caramba É um cara que viajou o mundo O que que o Ralf disse Olha Vocês aí que estão Ele falou Vocês que estão do outro lado Não imagina o que que é Um treinamento de atleta Não é só especificamente Naqueles três dias Que antecedem o jogo Você tá no memória dos caras Não Jogou cansado Não mas Jogou quarta-feira Jogou domingo Jogou a Copa Verde Jogou quarta-noite Descansou quinta Descansou sexta Descansou assim Quarta-noite 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 Termina o jogo Então acabou Vai relaxar Tem um emocional Manhã eu tomar cerveja Peraí Depois de 48 horas Que o jogador sente o reflexo Do músculo ar Então é quinta Sexta Ele tá cansado ainda No sábado ele descansou E jogou domingo Sem falar Agora não tô falando Que isso foi o primordial Mas Convencemos Os telespectadores Que os jogadores Estão cansados Sem falar Com a Copa Verde Ó Tossou de água De parede Ó Tomou o gel Levante Você imagina o psicológico Que o Vila Nova Teve contra o Goiás Lá O empate difícil Jogou atrás Sofreu Tá bom Chicão Tá bom Foi o cansaço O Vila cansou Chicão baseado em que Que o Atlético Amassou o Vila Ele não venceu o Vila Ele amassou Do começo ao fim do jogo Ficou barato 2x0 Baseado em que? O time do Atlético é superior Mas Você pega os 12 Não é superior Foi melhor montado Você vai falar O Vila O Atlético tem o meia Tem os extremos Tem tudo funcionando O Vila ainda não tá organizado E eu vou defender Que é meu amigo O Márcio Fernandes Porque ele Ainda pegou E pôs dois volantes Ali pra ajudar o Ralf Que tava aberto Porque contra o Goianesa Quase perdeu Foi por pouco Então assim Não vou discutir mais Mas que há um desgaste Emocional Do atleta Pra jogar lá na Serrinha Ganhar do Goiás Tudo bem Não deveria nesse sentido Mas cansaram o segundo tempo Tá Então Já pegando o gancho Que você então Que domingo Pelo jeito Já jogou o toalha Já jogou o toalha Mas vamos lá O que que o Vila deve fazer A pergunta é a seguinte Primeira coisa Tem favorito Para o título Tem? Mas é lógico O Atlético é favorito Ou é favoritaço Para o título Você sai um time Que tá com 14 vitórias É Tá jogando sempre Mas o Vila tinha 13 em casa também O Vila tinha 13 E não perdia Tá Beleza Mas o Atlético Tá numa fase melhor Tá mais confiante Tá 2x0 É impossível Então é impossível É impossível Eu quero você falar aqui É impossível É impossível O Vila E lá ganhando O Vila O Vila tem que fazer um jogo 100% Não errar E o Atlético Tá num dia ruim Pra acontecer aí Um dia ruim E um dia péssimo Um dia ruim E o Vila Dá tudo certo Aí pode acontecer O futebol Falta o treino esportivo Você colocava o que? Duzia o opção Só lá Chicão Atlético Empate O que você colocaria O que? Gols O Atlético é favorito Vamos falar como Você fala o seguinte O futebol Não é igual o basquete Você põe um time superior No basquete Ele vai ganhar o jogo Futebol pode acontecer Qual a possibilidade De o Vila E reverter Possibilidade De um a cpc Vamos lá Não tem jeito Eu tô falando O Vila tem que fazer um jogo Muito bom E o Atlético Tá num dia ruim Adeus Dá pra acreditar Adelson Moura Olha aquela câmera O Valde está aqui já O Valdir está chorando Ele lá O Baldaná está rindo Eles estão falando aqui Vocês estão humilhando Estão humilhando Estão humilhando Estão falando a verdade Mas também não acabou Tu também não Ele enfrentou Gente Uma grande equipe Um dia diferenciado Adeus Dá pra sonhar Adeus Sua visão Por vir lá domingo E reverter Não dá O futebol Ele tem essas lógicas E tem as faltas De lógica Você acredita Adeus Olha o futebol Pra quem está Sintonizado o tempo todo Nele Tá ficando em cima do uso Tem coisa assim Que eu vou dizer pra vocês Possibilidade Tem Tem possibilidade Mas eu vou aqui Na linha do Francisco Por exemplo Se manter a intensidade Do início ao fim Porque não adianta você fazer 2x0 no Atlético E recuar a equipe não Porque o Atlético Ele começa jogando Com intensidade E termina com intensidade E o substituto Que o Atlético Põe pra jogar No segundo tempo Ou até mesmo Se o Jair sentir Que tem que fazer Alguma alteração Ele faz Entra da mesma forma Então pro Vila O Vila Nova bateu O Atlético Tem que iniciar Com intensidade Um pouco de linha avançada Porque tem que fazer gol Não ficar lá atrás Quando ficou contra o Goiás Também não ficar lá atrás Quando foi no primeiro jogo Contra a Precidência Agora É lógico O Marcio Fernandes É um cara inteligente Ele pode tomar uma goleada também O Atlético é favorito É muito Muito favorito Muito A equipe do Atlético É muito favorito Justamente por isso Porque é uma equipe O Vila Nova tem um time O Atlético tem uma equipe As substituições Que o Vila Nova faz É sofrida Mas o futebol Acontece de tudo Acontece De repente O Atlético No próximo domingo O Dragão Entrar com o sortinho alto Já ouvi muita gente Falando aqui Não O Vila já bateu o Atlético Já vai levar a taça na mão Vai entrar com a taça na mão Já o Atlético Mas o Atlético Perdeu pro Vila Lá no campeonato Da Série B Perdeu pro Vila Acho que foi a única derrota Do campeonato do Atlético Foi também pro Vila Tá com raio Cai duas Duas derrotas Na Precidência E pro Vila Ó Eu não gosto de falar Que é no impossível Ainda mais no futebol Eu falo sempre Que o impossível acontece Mas pra acontecer É difícil O Dragão Ele tá com as duas mãos Vou falar aqui agora As duas mãos Assim ó Tá com ela Ela vai entrar com ela No campo No tri né Pro Vila Nova Tirar o Dragão Ele vai ter que jogar Que eu falei No ano passado Com 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 aquela emoção Não é razão não Se for pela razão Vai tomar goleada Vai A razão É querer peitar o Atlético Partir pra cima do Atlético Vai tomar goleada Agora jogar por duas bolas Um jogo bem feito Ajustar bem a defesa Um padrão tático bem definido Umas linhas bem Bem centralizadas dentro de campo Um padrão tático muito bem definido Pro seu treinador Bem ajustado O goleiro Uma noite muito Uma noite mais feliz ainda Tem que ser sonho Tem que sonhar Não custa nada Vai tirar essa vida do Dragão O Dele tem que fazer milagre Tá todo mundo aqui em lágrimas Tá todo mundo aqui Cabisbaixo Vai ser fila nova Pode surpreender Surpreender como A Clubic Que é patrocinadora do Galo Do Galo Do Goiânia Que faz um trabalho show Que tem a gestão do seu clube Na palma da sua mão Uma ferramenta inovadora Projetada Especificamente Para clubes esportivos A gestão do seu clube Nunca foi tão fácil E eficiente A Clubic Oferece uma gama De ferramentas Intuitivas Para gerenciar Todos os aspectos Do seu clube Com a interface amigável Os recursos personalizáveis A Clubic Se adapta Prefeitamente Às necessidades Do seu clube Seja ele de pequeno Ou grande porte Não perca a chance De levar seu clube Para o próximo nível Conheça a Clubic Olha o site www.clubic.com.br Deixa eu abraçar O grande Almir Lá na Suíça Ligado No Nação Futebol É Eu saio daqui Da Clubic Deixa eu ir Para a atual Madeiras Central Madeiras Que tem parcerias Com as telhas Bom Sucesso Que são as melhores Telhas do Centro-Oeste E o grande Luiz Gama Motor Show Vermelho Esse é nada Apresenta Comenta Fala de política Vai dar um recadinho Atual Madeiras Atual Madeiras 6235-48-5001 E 6235-874-175 Um abraço Ao grande Lauro Laurinho Esse é Além do Laurinho Também Deixa eu falar O Laurinho primeiro O Laurinho Foi o campeão Pelo Monte Cristo Também Vendeu 35, treinador do Vila Nova, o Laurinho. Tem que vir aqui no Nação Futebol, hein? Agendar aqui pro Laurinho. Ele sabe muito de futebol. Ele vai vir aqui, já tá marcado ele vir aqui. Vai ter o jogo do Monte Cristo. Vai vir ele, o Wilson e o Randes. O trio aqui do Monte Cristo campeão vão participar aqui conosco, ao vivo, na sua futebol. Já tá marcado aqui. É esse mês ainda. Final do mês ele tá vindo aqui. O Lauro com o Wilson e também com o Randes. E o grande Laurinho vai vir aqui. Fala muito de futebol e também do seu título inédito quando ele jogava pelo Monte Cristo. Tô abraçando também. O Lorivaldo, o Sargento Lorivaldo, foi campeão pelo Monte Cristo também, Andeus. Também é o Lorivaldo. O Lorivaldo tá em Brasília. Fez parte desse time aí. Adeus, Amor. Chegamos no final do Nação. Um abraço. Seu destaque final. Adeus. Agradecer a todos vocês que nos acompanham. Agradecer aqui a especial presença do nosso amigo Francisco Elízo aqui. Eu mandei ali pro Rafael também pra poder de alguma forma homenagear ali duas pessoas. Primeiro, esse garoto aí, Evandro, é o Gustavo. Esse Gustavo é filho do Vino. Você é sub-3 do Vila Nova. Ontem eles bateram a parecidência pro 4-0. Era um menino meio, meio campista da nossa área lá da Califórnia. Legal, ué. E o Vila Nova já fez o contratinho aqui. Sub-13? Sub-13. Muito bonito. O menino joga tranquilo, meio campo, gelado assim, sabe? Tranquilo. Então parabéns aí, Gustavo. Mais uma vitória aí. Gustavo, parabéns, Gustavo. Representando a nossa região, Adeus. Isso, representando a nossa região. Bacana, ué. Maravilha. E tem também outra foto aí, Evandro, que colocamos aí. Essa foto aí é a foto de um filho de um filho de um prefeito, né? tradicional lá de Itaberaí. Por que que eu falo tradicional? A gente tem que falar tradicional porque o cara trabalhou. Esse camarada aí, Evandro, é o Jussa. O Jussa tá acompanhando a Nação Futebol junto com o meu amigo Jaiminho lá. Aí o Jussa falou, Adelso, o Jussa disse. E eu confio no meu amigo Jaiminho. Jussa. Jussa? Jussalino, é. É o apelido de Jussa. É Jussa. O Jussa é filho. Eu de Jussa. É filho do ex-prefeito lá de Itaberaí, Geraldo José da Silva. É lógico, prefeito saudoso, prefeito falecido, prefeito. Mas, Jussa, muito obrigado por acompanhar a Nação Futebol. E eu já pesquisei a história do seu pai, ex-prefeito aí na década de 70 e 80. Magnífico o trabalho que seu pai fez por aí. E parabéns por você estar acompanhando a Nação Futebol. Agradeço muito você também. E eu quero também, Evandro, parabenizar a minha tia Valny Oliveira. Valny. Irmã de minha mãe. Aniversariante hoje. Mais uma, André. Mais uma. Tia Valny. Parabéns, minha tia Valny. Parabéns, fez aniversário. Que ótimo aí. Também abraçando aqui o Hans. Ele tá lá em Portugal dizendo que o Lula foi treinador dele. Olha. Do Hans. Caramba. É, grande Hans. O goleirão lá em Portugal. Ligado conosco. Campeão do Monte Cristo, hein? Grande Hans conosco. Grande Francisco Eliso, satisfação ter aqui na Nação Futebol. Muito obrigado. Vai vir agora outras vezes. É a primeira de muitas. Seu está final. Grande Francisco, um abraço. Eu que agradeço a oportunidade. É bom debater com vocês. Obrigado aí a Deus. Obrigado, Evandro. A todos aí que acompanharam. E fica aí, estando em Goiânia, é um prazer a gente poder debater e aprender também com vocês. Tá certo. O Hélio Delfino dizendo aqui que o Botafogo tá tomando um ataque em casa na Libertadores. 2 a 0. Perdendo 2 a 0. E o Edina Souto tá dizendo aqui abraço para o Francisco. Cara sempre competente. Obrigado a você que está ligado conosco. Chegamos aí ao final. É muita gente que me mandando abraço. Evandro. Vamos mandar mais abraço. Antes de terminar aí mandando abraço para você também. Vani mandando abraço aqui no WhatsApp e mandando aqui também no YouTube falando assim ó Vila Nova é amassado. Vila Nova? É amassado. Porque é o tigre que tá amassado. Mas pode ganhar, viu Vani? Abraço ao Onezinho. Grande galego da Galego Sogra também ligado conosco. Ele tem um filho que jogou no Atlético Paranaense. Grande Lucas Rodrigues Sub-17 e o Davi estão arrebentando lá no Atlético Paranaense. Avançar sempre e desistir jamais. Lembre-se quando Deus está no comando, meu amigo O Impossível Acontece. Um grande abraço e até amanhã. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro.